Uma cidade é reconhecida pelo seu clima, seu povo, sua cultura. Agora, o que mais representa uma cidade são suas grandes obras. É impossível imaginar o Recife sem suas pontes e sem o talento dos nossos engenheiros e arquitetos. Profissionais que constroem qualidade de vida para todos, todos os dias. Engenharia, arquitetura e agronomia, uma ponte para o desenvolvimento social. Uma campanha do Crega para o ano da valorização profissional.